A paixão do povo dano e o ministro da vitória é veneroso, veneroso, cultural, a ideologia é veneroso, veneroso, a paixão do povo dano e o ministro da vitória é veneroso. Natal volta para vereador, Doninho Silveira! É 40-005, 40-005, 40-005, 40-005. Chique é ser cidadão, Chique é dar atenção, aos idosos, aos jovens, Chique é ter educação, por todos os artistas, pela nossa cultura, pra cuidar da cidade, pela terceira idade.